Evandro, e nessas últimas falas aí, vocês realmente formaram a equipe do Mané durante muito tempo, né? Juntamente com o Edson Rodrigues, o José Carlos Lopes. Foi bastante tempo, vocês dividiram a bancada aqui nos estúdios da TBC, né? Foi difícil conter aqui a emoção na fala do Manuel Filho, que começou aí com o Mané e que acabou se tornando o apresentador principal do programa. Foi uma época de ouro dentro do esporte aí da televisão Brasil Central, justamente com o TBC Esporte, que está de volta agora. E a gente tinha uma equipe muito boa, uma equipe muito respeitada, horários respeitados, né? A audiência realmente extraordinária. E ouvir essas pessoas que conviveram com o Mané, como o Edson Rodrigues, como o José Carlos Lopes, como tantos outros que falaram aí sobre o Mané de Oliveira. O nosso presidente, o Reginaldo Júnior, conheceu muito bem de perto o Mané. Ele estava aí dentro da empresa quando o Mané tinha a equipe de esportes. O próprio Rafael, que era concorrente, né? Então, a gente fica pensando aqui de tantos momentos bons vividos. dentro do rádio, da televisão, e essa saudade imensa que teima, né? E machucar o coração da gente com a partida do Mané. Tá certo. Daqui a pouco o Evandro e o Daniel voltam, continuam aqui com a gente no estúdio. E aí E aí E aí E aí Obrigado.